Nós fomos para a Olimpíada, não fomos para participar, fomos para ganhar a Olimpíada. Fomos favoritos. Favorito. Porque foi em 87. 87, em 88 teve a Olimpíada. Ah, já, 88 era a Olimpíada. Olimpíada em Seul. Onde? Em Seul, tá. Cara, puta que pariu, o que nós jogamos foi brincadeira, cara. Cara. É, bati recorde. É mesmo? É, porra, contra a Espanha batia um recorde todos os tempos. Foi praticamente o mesmo time do Pan, para lá? Foi o mesmo time. Mesmo time. Mesmo time, mesmo técnico, mesmo assistente técnico, mesmo preparador. A gente estava na ponta dos cascos. E como que foi? E aí a gente perdeu para a União Soviética, quando eu errei o último arremesso. Putz, puro. Que o nosso time fez o certo, Oscar, vai lá ganhar o jogo. Aí eu peguei a bola, toim. Estava empatado? Não, a gente estava perdendo. De um ponto? De um. Putz, era... Se eu ganho, se eu acerto, a gente ganha a Olimpíada. Era a bola de... Quantos arremessos você tinha? Um? Só esse. Putz, e a pressão? A pressão a gente não toma conhecimento. Não? Não, não. Se você não quer sofrer pressão, vai fazer outra coisa. Porque esporte é pressão o tempo todo. Vai ser protologista, né? Sem dúvida. Que aí é só enviando o dedo nos outros. E aí, como que é aquela parada? Todo mundo olhando... Ah, mas aí é mais simples, né? Que é o lance livre. Mas a jogada de jogo... Você não sabe quando você vai acertar uma bola assim. Uma bola que... Era a nossa Olimpíada ali, cara. Era a Olimpíada... Era a Olimpíada. A coroação, né? E esse time merecia ter um título ali. Claro. Putz, mereceu muito, né? Impressionante. Aí eu errei e perdi a Olimpíada. Aí o Marcel, toda hora, também vai errar o último arremesso contra a Rússia. Aí a gente perde o jogo, pô. Ele falou isso. Fala pra mim. Que bacana. Amigão. Amigão, né? Ai, meu Deus, né? É, mas é isso, né? É isso. Quantos entram e aí tem uns que não entram, né? Tem uns que não entram. Porque é isso que é diferente, eu acho, do futebol, né? E eu tava acostumado a arremessar últimas bolas. É? Ah, tava. Porra. Pá, pá, pá. Faltava, tipo, poucos segundos jogar na tua mão. De onde você arremessou? De qualquer lugar. Mas é essa bola? Essa bola foi de dois pontos, cara. Putz. Era a bola, né? Era a bola pra ganhar o jogo. Mas você tava desequilibrado ou tava pleno na jogada? Não, é um arremesso simples. O cara parece até que me deixou arremessar. É mesmo? É. Aí você não acredita como é. Tô livre. E deve passar em câmera lenta, não passa? Passa. Vendo a bola indo. O pior que eu falei disso, o pessoal da televisão ficou botando o tempo todo. Ah, e fica repetindo. Ah, fica roscar lá. Quer ganhar o jogo? Passa a bola pra outro. Brincadeira. E depois desse... A Rússia era em que fase? A União Soviética? Cara, era semifinal. Era semifinal. Aí a União Soviética foi... Ganhando, a gente ia pra final. Com? Já sabia ou não? Eu não sabia. Foi com os Estados Unidos. Ah, então o final foi União Soviética. Ia criar um trauma duplo neles. Já pensou? Os caras já iam entrar de outra ideia. Iam entrar de outra forma, né? Que maravilha. E o melhor de tudo é que o técnico americano fez a seleção americana pensando na gente. Montou pra... Esqueceu que tinha União Soviética e Iugoslávia. Putz. Entendeu? E aí eles perderam? E aí eles acabaram perdendo. Não, ganharam a Olimpíada. Ganharam? Ganharam, pô. Porra, imagina. É. Aquele timeco dos Estados Unidos que não ganha de ninguém. Putz. Sefirst guy. Os caras... Olimpíada. Olimpíada. É. O jamão... Olimpíada. Olimpíada.